E aí pessoal, tamo de volta eu e Jumper para mais um gameplay fantástico nesse nosso canal do Emun. Aqui estamos com o Ristar, a história da Estrela Heroína. Tem um malvadão que decide mandar uma maldição num planeta jogando fogo. O que o planeta é invadido por criaturas malignas, os habitantes não sabem o que fazer, então eles fazem uma prece para o deus das estrelas ou algo assim. Que seria a última esperança dos coitados. Eis que se joga... isso causa um globo de luz sobre o céu. E essa aí deve ser tipo uma deusa ou coisa assim, né? A deusa, que pode ser a mãe do Ristar, ouve o chamado. E a estrela, nossa estrela heroína, desperta do seu sono de milhares e milhares de anos para salvar o mundo. Essa é a história, esse é o jogo. Ristar, The Shooting Star. Agora que eu já fiz a introdução, tudo certo aí, Jumper? Tudo certo, é um bora pra mais uma gameplay. O gameplay começa no Option, né? Óbvio. Bom, indo aqui no Option, a gente tem a questão do nível do jogo, dos controles e sessão e password também. Em questão de jogo, a gente vai jogar no normal, porque esse jogo é muito treta no hard. Normalmente, no normal você tem quatro pontos de vida, no hard você tem um só. Começou a fase, tocou no inimigo e morreu. E como a gente não é bobo, né? Fica muito mais fácil simplesmente fazer um gameplay casual, mais ponderado, porque depois da nossa situação do Donkey Kong, o que a gente não quer é passar estresse. Bom, aqui é fácil mudar também pra ficar mais adequado aos controles do Mega Drive. O sound deve ser simplesmente um... Olha que bonitinho, é um lugar em que você entra aqui e pode ver todas as músicas do jogo. É óbvio que a gente vai ver isso, né? Mas... Enfim. E o password é simplesmente um lugar que você pode vir aqui e colocar senhas, né? Tem senhas pra tudo... Não são senhas de estágio, mas são senhas pra desbloquear efeitos no jogo. Provavelmente a gente vai fazer um videozinho mostrando alguma dessas aí, só por desencaro de consciência. Essa, inclusive, é a versão japonesa do jogo, né? Por isso que aparece aquele subtítulo lá, The Shooting Star, que não tem na versão americana. E basicamente tem algumas diferenças casuais aqui e ali, né? E a gente vai explicá-las conforme o decorrer do vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá. Nossa aventura começa no primeiro planeta, o planeta Nier. Porque Nier é na versão japonesa, na versão americana é Planeta Flora, né? Sabia disso, Jumper? Com certeza. Óbvio, ele pesquisou tudo. Então, o jogo é simples, né? Você simplesmente vai andando, você pega... Você acerta os inimigos assim quando possível. Quando não possível também. A primeira versão específica da versão japonesa, em relação à americana, é que o restart tá sempre quase sorridente, né? Na versão americana, pra tentar dar um ar másculo assim no jogo, o restart tá emburrado. Mesmo ele andando emburrado, para emburrado. Porque quiseram dar, acho que um... Que nem eles fizeram no jogo Kirby. Já viu esse jogo Kirby ou o Jumper? Só joguei com o Kirby dentro de... No Super Smash Bros. Super Smash Bros. É, então. É, teve um tratamento parecido. Eles mudaram a caixa do jogo, pra deixar o personagem principal mais malvadão e tal. Mas, bom. É simplesmente uma diferença cultural da época e de marketing também. O jogo é muito simples, né? Você vai andando com o restart. Você usa o botão de segurar pra pegar os inimigos e pegar coisas e por aí vai. Você pode pegar de vários ângulos e tal. Ah, e nas paredes você acha muitos... Você pode achar itens ocultos. Por exemplo, aqui, você acha uma vida. É só você bater nas paredes por aqui e ali, procurando itens até encontrá-los. Ah, então vamos indo. Aqui é só pra se esconder. Ter um inimigo escondido e você também. Aqui você pode... Você vai subindo com as suas próprias mãos. E... E aqui você tem um baú pra... Ganhar essas geminhas aí que dão pontos. Ai, me pegou. A gente vai fazer esse gameplay de um modo colaborativo. O que isso significa? Eu começo... Eu tô jogando, mas a qualquer momento eu posso passar o controle pro jumper. Pra ele jogar no meu lugar. E é isso, basicamente, de regras que a gente vai seguir nesse detonado. Isso aí. Bom, vamos lá então? Bora. Bom, a gente tem que subir aqui em cima, né? Eu acho que o jeito certo de subir é pegando essa plataforminha aqui. Se eu conseguir, né? Ficar abrindo a boca. Opa, opa! Ah, deu certo. E aqui esses inimigozinhos. Esses inimigozinhos também na versão americana... Opa! Nossa! Comecei bem. Na versão americana eles tinham mais cara de mal, né? Agora, o motivo de eu vir parar aqui eu não sei, né? Mas... Vamos deixar isso pros filósofos. Meu Deus. Ah, esse daí saiu umas bombinhas, parece. Que esquisito. Por cima ou por baixo o jumper primeiro? Por cima, né? Tem bônus pra encontrar algo parecido? Tem bônus pra encontrar, sim. Toda fase tem um bônus, não é verdade. Tem 12 fases... É... Seis... Seis dois, né? Seis estágios, 12 fases. Mas é fácil de achar no começo, não se preocupe. Ô meu Deus, já tô com um de vida. Ah, aqui tem um negócio, por exemplo. Uma vida. Vidosa. Tá boa. E um carinha falava... Deixa eu ver o que mais aqui tem embaixo. Mas nada. Ó, um walk de... Um walk nas barras assimétricas. Logo assim. Nossa. Só agora você ficou com um de vida aqui. Pranque. Mas onde que eu tô agora? Você tá pendurado nas barras. Putz, pera aí. Beleza. Quer jogar um pouquinho, então? Sai um bicho do nada. É, imagina esse jogo no hard, né? Ah, já... Já estou sofrendo, já. Vai contigo agora, então. Tem mais coisa pra explorar pra esquerda? Não, não. É só descer agora. Descendo pela escada por segurança. Bem nesse cantinho, se tem que... Não, né? Olha os dentes de leão, assim, eu vou pro corpo. Ó, tem um buracão aí, pra pegar. Depois aqui embaixo, também. Tem que tá aí por cima primeiro. Depois a gente vai por baixo, se não me engano. Eles vão te levar até o infinito. Fazendo exercício pros braços, né? Vai soltar. Vai soltar. É, aí pra direita. Tenta passar, velho. Deixa eu ver aqui, né? Isso, ó. Ó, tem um novo baluzinho lá em cima. Não, não. Não, aí. Eu sou bem vlamando. Vixe, como fazer isso? Eu não sei. É, tenta perder vida mesmo, se for o caso. Opa! O perder vida. Não dá nada pro jump, é... É, assim é esperado, hein? É, assim é esperado, hein? Assim é esperado. Vamos ver embaixo que vem. Tá esquerdo agora, né? Que é do lugar que ficou. Vem embaixo. Coelho mutante do mal. Ah, não. Ah, não. Sai daí. Tenta pegar ele agora. Boa. Que isso? Que que te pegou? Nada. Só. Foi o vácuo. Só faleci. Foi idade mesmo. É... Posso ir agora? Morrei de idade. Que delícia. Acabou o tempo. Super nova, sei lá. Ah, tem coisa aqui já. Não, não tem mais. Ah, não, tem sim. Ah, antes era... Não, não. Não era estrelinha. Tô, tô... Tô brisando aqui. Bom, eu não vou... Meu Deus. Aqui não foi culpa sua, não. Ele... Pelo visto... Ele para se você tá muito perto. Ah, mas eu soltei porque eu achei que iria bater ali. Ah, pode ser. É. Vamos fazer um speedrun então. Vamos fazer um speedrun então. Que a gente enche a parada. Como que faz essa parte aqui assim? Acho que não tem jeito. Nossa, eu... Eu andei nos esprez. É, não é tão difícil assim. Não querendo desmerecer, mas tipo... É porque se fosse difícil de... Tem uma janela ali. Aí ia parecer que era um glitch. Morremos de que aqui, Jumper? Que eu não tô... Nada. Ah, foi disso, ó. Colaram em você e explodiram. Você tem que ir num desses aqui pra tirar. Entendeu? Tá. Sei não, hein. É, sei sim. Deixa um negocinho aqui. É... Não. Opa. Deixa eu só configurar aqui. Ah, não. Esquece. Eu tô... Tô brisando. Ah... Cuidado. Ah, eu não vi agora. Droga. É bem... É bem difícil de ver, né? Mas tem que ficar esperto aqui. Ah, aqui você vira um malabarista. Aí é pra acabar a fase, né? Ainda não. Esse daqui é pra você ir num lugar bem alto. E acho que a gente acha o bônus esse daqui. É, pra cá acho que não tem nada. É pro outro lado que tem que ir. Pô, quase não pegou. Ah, viu? Naquela plataforma lá em cima. Hmm. Opa. Boa. Olha o bônus aí. O primeiro deles. Round 1-1. Área de bônus. É só chegar nessa área lá pra pegar a Star Flower. 60 segundos, Jumper. Se a gente for rápido, a gente ganha um continue. Comecei bem, né? Pô, pro outro lado, amigo. Tá obrigado, né? Pô, pro outro lado. Dev dou um ano. Parabéns! Parabéns! Ah! Ah meu Deus! Parabéns! O 1 tem um mini-chefe. Isso aqui é muito fácil, né? Ele vem nos buracos, mas é só você pegar ele na saída que ele te pega. Quer dizer, você causa dano nele. Só três vezes e bimbana. É isso, lá se foi o nosso chefe. Aqui tem um baúzinho. Uma estrela que a gente não vai precisar. Aqui só pra mostrar. Tem esse lugar aqui que é... Cercado por espinhos, né? Mas... Não dá pra fazer muita coisa. Mais nada aqui. E aqui finalmente o fim da fase, né? Quanto mais alto você gira e quanto mais alto à direita você sai, maior é o bônus de pontas. Opa, não foi dessa vez. Ah, tá bom. 4 mil pontos. Tá bom. Muito bom. Sistema oval de planeta Nier. Próxima área são as matas, florestas e escuras. Próxima área são as matas. Eu preciso pro negócio também, peraí. Volta o... O direcional ao invés do analógico, né? Quando eu fechei. Ah, sim. Tem que salvar essa coisa. Put... Sem problema. A gente faz o corte aí depois que precisar. Analóg, left analog. Prontos. Tudo certo aí? Uhum. Quer fazer essa parte ou...? Pode ser. Vamo lá. Hora do Jumper brilhar. Até a iguana maldita aparecer. Tem coisa nessa árvore aí? Não, tipo... Na... Na base dela, tu falou. Que isso? Não. Não tem nada, não. Jumper... Só na alegria. Tô fazendo exercícios com os braços. Opa, acho que tem coisa aí em cima. Mais um miguana assassina. Ah, lá tem que chegar de outro jeito, né? Ele é o pássaro assassino. Não, é o pássaro. É, talvez precisasse dele, né? Talvez, mas vamo... Olé. Olé. Oxe. Meu Deus, 10 a 0. A musiquinha dessa fase é animada. Boa, boa. Já tamo com muitos pontos. Bicho lá. Isso aí. Só na alegria. Tem uma parte por blush também. Volto ou não? Bom, acho que talvez dê pra voltar mais pra frente. Aí a gente vê. Pô, Jumper, tá acabando com a flora da... E esse é feito 3D aí, hein? Caramba. Os caras não tão de brincadeira não. Ó o bolzinho lá. Já tem mais um, hein? Bom pra recuperar. Tem alguma ideia de como sobe lá? Posso tentar ir? Dá uma olhada. Talvez seja... Ah, eu acho que... Gostei daqui o level, eu dou uma olhada depois. A gente já pode aproveitar e ver se tem coisa pra cá então. Ah, olha aí. O que sobe lá. Opa. Nossa. Ih. Tô mudando do... Do 3D. Ô meu Deus. Umzinho de vida, hein? Isso que dá andar de trás pra... Opa. Vamos aos poucos. Ó a iguana aí. Acorda, iguana. Ai meu Deus. Fugiu. Literalmente fugiu a iguana. Não vou ficar esperando... É. Esse noob aqui tentar me matar, não, né? Ui. Nossa. Só na emoção, meu. Tá, aqui que tem o... O negocinho maluco que gira, né? Sorte que eu não tô mudando com isso. É. Acho que o melhor jeito é pela direita porque na esquerda tem o nosso amigo lá. Meu senhora. Isso vai ser louco, hein? Não me... Não me... Não me... Tá, eu tentei, né? Esses passarinhos aí não tão de brincadeira, não. Ah, sorte que a gente já volta aqui, né? Uhum. Então, sem problema algum. Com quatro ainda de vida. Tranquilo. Não vou ficar voltando pra trás pra pegar o baú que a gente já pegou, né? Óbvio. Acho que o jeito é tentar aos poucos. Quase. Quase. Opa. Que cor. Maravilha agora, hein? Olé. Foi sem querer, mas olé. Ó uma vida aí. Maravilha. É isso. Perdeu uma vida pra ganhar uma vida. Coisas... Assim que vai o universo, né? Tá, aqui acho que não é o lugar. Mas dá pra ir tanto por cima quanto por baixo. Acho que tem que derrubar a árvore pra vir por baixo, né? Exatamente. Deixa eu só ver se tem algo interessante aqui em cima. Ah, tem um carinho aqui. É, vamos lá fazer esse esquema então. A gente vai primeiro por cima, depois por baixo. Ah, aqui tem que ser levado pelo pássaro até chegar lá. Pior que nos aguarda. Não. Ainda nada. Opa! Ah, eu achei que... Pior que eu tinha me livrado do negocinho e não... Boa. Ah, nossa senhora. Ah, fala certo. Ah, essa azulzinha é ótima. Recupera a vida inteira. Aí sim. É, eles viram até 3D por um momento aqui. Exatamente. Maravilha. Esse é o bônus? Esse é o bônus. Quer fazer ele, Jumper? Não, pode fazer. Sem problema. Beleza. Ah, esse daqui é só exercício de ir lá pra cima... Até chegar. Twinkle Apple. Se inscreva no canal. Não, não é? Vamos lá. Tchau, meu amigo. É, não foi. Não foi. Eu não sou. Com a outra escala. Mas eu não sou. Se inscreva no canal. É, eu já vi nunca. Não foi. É, eu já vi nunca. Queira! Eu joguei antes o ataque e mesmo assim pegou nela Aí alguns que você joga certinho, mirado, ele não aceita É, vivendo e aprendendo, não sei o que Opa! Ah, era aqui Pode continuar aí, então Boa Coitado, olha onde ele caiu Vocês não tem mais jeito, vocês tem que ficar aí embaixo Reguando assassino Caiu um carinha agora Ao invés de cair um item, caiu ele É, então É, aí a gente já foi Talvez agora descendo aí É, pode ignorar esses caras, né Não ganha nada, né Exatamente Aqui já é o fim Ah, lá em cima onde eu tava antes Ah Acho que é mais fácil pelo negocinho Tem vários bichos ali Então Mas com esse negocinho Ele mata eles Se tiver indo rapidão Nossa Bom, tem um baú lá, né Ah, bacana, Gregor Exatamente Exatamente, tem que ser a full speed Boa Perfeito Perfeito Olha o que a gente precisava Perdi a quantidade necessária pra Exatamente Ai meu Deus Eu tenho medo de escuro o jumper Ah, é só acertar esse negocinho aí Que ele acho que ilumina É, literalmente a parte em cima Que tem que acertar E na diagonal Isso Ah tá, boa Tá chovendo bicho agora Tá chovendo iguana também Tá chovendo tudo, velho O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que chegamos no fim da fase Boa Teve bosta, talvez? Exatamente Vai ter logo a seguir Aquele Hive Bonus Que dá orgulho Ah, meu Deus Bom, lá vem o Rijo O nosso primeiro chefe desse jogo, né Legal Estamos numa floresta iluminada Apenas por Clarões Assim Opa E aí tá o Rijo Que na verdade É um daqueles anciões Lá da vila Que foi Possuído pelo Pelo bicho do mal aí Ele joga uns ataquinhos De tornado E também Esses daí Que fazem cair Um monte de coisa É só acertar ele Três vezes Já era Mesmo quando ele tá Lá em cima Não dá pra acertar ele Depois ele Só que é mais difícil Óbvio Meu Deus Agora fica mais fácil E aí você acerta O O malévolos Que tá Controlando ele Opa Ah Me acertou Mas tudo bem Ganhamos Apesar dos pesares Foi uma Uma batalha E uma vitória Justa Aí caem essas Essas pétalas Aí pra Concluírem a nossa vitória E aqui É só pegar Pra sair da fase Eu nem controlo nada Ele sai automaticamente E lá se foi O primeiro planeta Plants rejoice R-star Vai pelo espaço sideral Até o próximo planeta A gente ganha bônus Por acabar Técnico secreto De tesouro E Uma Uma nota Excellent Pelos nossos Esforços E agora Sem mais delongas Já começa O segundo mundo Que é o mundo aquático O segundo mundo Obrigado.